Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Até quebraram aqui uns túmulos na semana passada Então eu preciso, cara, que você faça aqui a ronda pra mim Durante toda a madrugada inteira Porque a gente precisa saber quem é que está invadindo aqui Já te mostraram aqui o caminho de tarde, né? Então você já conhece, então é só isso, é simples Tá, pega aqui o lampinha, ó Qualquer coisa, tô no meu celular, vou lá pra casa e você só me dá um toque, tá? Então fica tranquilo, obrigado, viu, Rafael? Obrigadão mesmo Ei, psiu Vem cá Vem brincar comigo Vem cá Vem, Rafael Vem, Rafael, vem cá Pode vir, vem cá Vem, Rafael, vem cá O que é isso? 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 O que é isso?